E aí, meus amigos, bom ou não? Que semana, senhoras e senhores? Que semana? Eu não sei vocês, mas eu experimentei todo tipo de sentimento que o patriotismo pode causar. Sente mágoa, medo, aflição, ira. Mas Deus é brasileiro, meu amigo, e fez chover na Amazônia. E fez essa história semanal ter um final feliz. Vamos de resumo da ópera? Deita e relaxa, meu amigo, porque nem o Netflix tem esse enredo. Mas vem aí um alerta de spoiler. Bolsonaro, você tem razão. Tudo começou com o céu preto em São Paulo. Eu tenho pra mim que se o Molusco fosse presidente, esse seria um fenômeno que as pessoas iam tirar foto e fim. Mas como o presidente é o Bolsonaro, a culpa é dele. Ninguém tava sabendo, mas a esquerda pegou um megafone e gritou que a Amazônia estava pegando fogo. E que a culpa era do Bolsonaro. E que a culpa do céu negro eram as fumaças desse incêndio que percorreram 8 mil quilômetros para castigar São Paulo. A gente sabe que todos os anos há queimadas na Amazônia. Não que a gente ache isso normal. E muito menos que a gente apoie essas queimadas. Mas infelizmente, entra ano, sai ano, há décadas é assim que acontece. Mas a esquerda culpar o Bolsonaro foi o gatilho para o final feliz dessa história. Vamos chegar lá. Falar dos jatinhos financiados pelo BNDES esquerda? Nem não fizeram. Falar do Andrade condenado a 4 anos e meio fazendo popor o buraquinho? Não, nadinha. O problema era a Amazônia. Vemos um monte de gente que sequer rega a samambaia da mãe de repente se tornar ativista ambiental. Não que isso seja ruim. Nunca é ruim. O ruim, o péssimo, foi dar o ar político para o ocorrido. Acusaram o Bolsonaro de ser o culpado pelo fogo na Amazônia. Sem prova alguma. Mas acusaram. A imprensa... Ah, imprensa. Chateadérrima das galáxias por ter perdido grande parte da verba pública para seus blogs. Sim, Folha, UOL, O Globo. Vocês viraram blogs. Aceitem. Viram nisso uma oportunidade de descer a lenha no presidente. Eu acho que eles pensaram que poderiam derrubar o presidente com isso. Com a questão ambiental, né? Já que tentaram de todas as outras formas e não conseguiram. O meio ambiente seria o algo novo ainda se tentar. Outro alerta de spoiler. Deu ruim, viu, imprensa? Nu! A última preocupação deles era a Amazônia. O objetivo era mais claro que a água das nascentes da Amazônia que a Noruega poluiu. O objetivo era fritar o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro falou que isso poderia ser coisa das ONGs que perderam sua mamata do fundo da Amazônia, meu amigo, essa mídia ficou mais louca que mulher de TPM sem buscopan e chocolate. Deu certo por dois dias, viu, mídia? Isso me abateu. Eu acredito que tenha abatido você também. Sofremos assistindo a injustiça. Eu sofri. Mas, gente, tem alguém do nosso lado que a galera ignora. Deus! E esse cara? Ele sim sabe de todas as coisas. A providência foi divina. Mas calma! Calma que eu vou chegar lá. Assistimos celebridades mundo afora compartilhando desinformação. Criaram um pânico coletivo que culminou com Macron, o rejeitado da França. Quero mostrar que era um benzinho. Publicando uma foto falsa e ainda dizendo que votaria contra a oficialização do acordo entre Mercosul e União Europeia. E sabe o que me deixou boba? Teve brasileiro comemorando. Entenderam? Entenderam tudo? Não querem você bem. Não querem o bem da nação. Querem tomar o poder. Que é diferente de ganhar uma eleição. Né, Dirceu? A esquerda é o Sméagol do Senhor dos Anéis. Que é a todo custo precioso. Bum! Notícias no mundo inteiro. Lacron, Macron, o rejeitado da França, botou água no chope do acordo de livre comércio entre nossos povos. Que resultaria em bilhões, em empregos, em desenvolvimento. Mais uma vez eu senti medo. Sim, amigo. Senti uma adolescente assistindo Bruxa de Blair. O antigo, sabe o Raiz? Era um filme de terror. A desinformação era tanta e o propósito mais maléfico que o próprio Capiroto. A mídia ainda ignorou completamente os dados do INPE e da própria NASA. Que apontavam que o índice de desmatamento era estável ou menor que o dos últimos anos. A mídia já estava com a guilhotina pronta pra finalizar o governo Bolsonaro. Essa é a nossa chance. Tenho certeza que vocês pensaram isso. Ah, pensaram. Mas a foto do Macron pegou tão mal, tão mal, que a própria Globo teve que desmentir no Jornal Nacional. E até na Globo News, meus amigos jornalistas, criticaram a onda de mentiras. Dessa vez, sim, me chocou. Chocou geral. A galera ficou tipo, ó. Eu assisti aquilo pensando, isso é o mundo real? Menino, confesso. Fiquei pasma. Aí me dei conta que esse jogo ia virar. A própria mídia viu que tinha ido longe demais. E como quem tem, tem medo, deram passinhos pra trás. Lacron havia avisado que no G7, é o grupinho da elite, sabe meninas malvadas? Mais ou menos isso. Composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Esse aí é o G7. Iria informar que não apoia mais o acordo Mercosul e União Europeia. Mas eis que entra em cena diretamente das terras de tio Sam, Donald Trump. O cara vendo que o Lacron estava sacaneando, resolveu entrar na brincadeira. Postou um tweet informando que tinha batido um gancho pro Bolsonaro, informando que a relação entre nós nunca esteve melhor. Inclusive ofereceu ajuda pra caso precisássemos pra combater a queimada lá na Amazônia. Quem tem amigo tem tudo nessa vida. Tenho dito. Bolsonaro foi a rede aberta falar. E falou bonito, viu? Que orgulho que eu senti. Deve ter doído demais a barriga do Lacron. Mas esse foi só o começo do seu tombo de cara de boca aberta no cocô do cavalo com diarreia. De repente, não mais que de repente, Reino Unido, Espanha e Alemanha criticaram o bloqueio de acordo entre União Europeia e Mercosul. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson insinuou que a proteção à Amazônia é desculpa do Lacron, tá? Pra interferir no nosso comércio. Primeiro golpe, bem na cara. Lacron já ficou tonto com essa na hora. Em seguida, me aparece um vídeo diretamente da mesa do G7, onde eu não vou dar spoiler não, meu amigo. Essa você merece se deliciar. Lacron, o gago solitário. Sim, Lacron, você tá sozinho nessa. E aí, eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. É. Ele vai me chamar. Ele vai me chamar. Tudo isso sobre a supervisão de Trump, nosso amigo e agora advogado. Entramos no G7 sem nem sequer fazer parte dele. Obrigada, Macron. O Bolsonaro é foda. Segundo golpe. Aí ele já caiu e não aguentou, filho. No terceiro ato de Tom Alacron, tivemos o primeiro-ministro, Boris Johnson, falando o que pensa. Lacron, não queria te deixar mais deprimido, não, amigo. Mas ele te chamou de todo tipo de gente, viu? Você não deixou esse trem barato não, viu? E pra finalizar a sessão maravilhosa, meu amigo, não mexa com o brasileiro patriota. Não mexa. Pra quem acha que eles não estão vendo o recado, olha lá dentro, ó. Ele tá aqui só monitorando e passando informação lá pros franceses, ó. A gente tá aqui na frente da embaixada da França. Trouxemos até um carro de som aqui. Olha o mundo das hipocrisias, ó. O que eles fizeram aqui? As duas semanas atrás, olha aqui, ó. Lascaram com as árvores na frente da embaixada. E vem criticar que Bolsonaro tá descrindo a Amazônia. Vai se lascar, Macron. Fala, Macron! Babaca! Babaca, Macron! O melhor do Brasil, meu amigo, ainda é o brasileiro. E que bom que vocês estão entendendo, porque hoje fomos às ruas proteger o que nos interessa e o que é nosso, nossa soberania. E que bom que vocês estão entendendo, 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 vocês entendam que o Brasil é dos brasileiros. E a luta continua. Política presente. Obrigada. Por todo o Brasil, fomos mais uma vez às ruas. Pedir o impeachment do Dias Toffoli, pedir a proteção à Lava Jato, ao veto à lei dos corruptos que tem o nome fantasia de abuso de autoridade. Mostramos nosso apoio ao ministro Moro, ao presidente e deixamos claro o recado para os gringos. O Brasil é nosso. Pra essa semana fechar com chave de ouro, Deus providenciou o gran finale. Lembra que o Bolsonaro tinha dito que achava que essas queimadas eram coisa de ONG sem dinheiro chateada? Pois é. Foi descoberto um grupo de WhatsApp com 70 integrantes que botaram fogo na Amazônia. O grupo se chamava Dia do Fogo. A reportagem até tentou fazer parecer que eram sindicalistas, arruaceiros e fazendeiros. Porém, no final da reportagem, uma pecuarista disse que não, não eram os carros de arruaceiros, eram os carros da ICMBio que estavam tacando fogo em tudo, roubando os moradores local, que todo carro que aparecia em moto pra tacar fogo tinha lá o adesivo da ICMBio. E que o Bolsonaro tinha razão, pois eram eles que estavam queimando a floresta. Sabe o que que é a ICMBio? Instituto Chico Mendes de Apoio à Biodiversidade. Criado por Lula. Chateadinhos porque esse cara sem um din-din, fi. E agora, senhoras e senhores? Teremos isso no Jornal Nacional? Quer valer um dedinho que não? Mas garanto a vocês que eles não vão mais questionar o Bolsonaro sobre sua fala. Eu tenho medo. Adoro. E é isso, meus amigos. Terminamos a semana respeitados mundialmente. O Brasil não é mais aquele pobre país que queria ser grande. Que ia lá fora pra tomar esporra e lição de moral. Reconheceram nosso valor. Sabem que a partir desse governo? Aqui não, fi. Aqui não. E mais uma vez, obrigada, Lacron. Sem você não estaríamos no G7 e nada disso seria possível. Quem lacra não lucra e ainda dá uma moral no ibope do coleguinha. Tenho dito. E é isso. E você, meu amigo, entendeu tudinho que rolou? Ah, agora você entendeu. E o que você achou dessa semana intensa que nós vivemos? Me conta tudo que eu quero saber. E o momento mente criativa de hoje vai para... Macron não controlou nem o fogo de Notre Dame que ia se meter na Amazônia. É hipocrisia que fala, né, meu amigo? Nossa senhora! Mas hipocrisia passou até longe. O negócio foi falta de noção mesmo. Momento beijo, beijo, beijo! Beijo, beijo para Andréa Salgado do Rio de Janeiro, para o Nestor Filho, para a Margarete Rodrigues Oliveira, para a Aline Tonetti, para a Pauline Silva, para o Matheus Guia Freitas de Fortaleza, para o Walter Sena e para o Paulo Fidalgo de São Paulo. Gente, um beijo! Se você ainda não é inscrito nas minhas redes sociais e quiser seguir para a gente ficar mais pertinho, eu vou deixar o link fixado nos comentários. E se você não é inscrito no meu canal, meu amigo, se inscreve, deixe o seu like porque acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijo, galera! Boa semana para todo mundo! Fui! Tchau!